Afinal, o que faz um indivíduo narcisista gastar tanta energia com as suas estratégias para obter atenção especial? Qual é o objetivo que ele tem com isso? Por que ele faz isso? Quais são as características da sua personalidade que fazem agir assim? Eu sei que essas dúvidas são muito comuns, sobretudo quando a pessoa convive com um narcisista, é cônjuge, enfim, tem alguma relação íntima e isso é realmente muito curioso. Então, revisando aqui a literatura científica sobre o tema, eu percebi que existem três objetivos principais que fazem o narcisista buscar esse tipo de admiração. São três características da personalidade, são três objetivos que ele tem que fazem ele ter as principais estratégias de compensação. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. De forma extremamente resumida, uma estratégia de compensação é quando a pessoa gasta muita energia para se defender daquilo que lhe ataca. Então, a pessoa tem crenças, por exemplo, de vulnerabilidade, de abandono, de desamparo, de desvalor. Ela convive num ambiente que a faz questionar o seu valor pessoal ou profissional e ela vai se defender disso de alguma forma. Existem pessoas que vão fugir dessa situação, então a pessoa vai ficar mais evitativa, vai ficar menos tolerante à exposição e tudo mais. E o indivíduo narcisista, ele tende a fazer o oposto. Ele não só enfrenta a situação como ele enfrenta com muito esforço. Ele enfrenta com muito perfeccionismo. Ele enfrenta gastando muitas vezes mais tempo, mais energia, mais recursos do que seria necessário. Mas porque ele não tolera perder. Certo? Então, quais são os três objetivos principais que fazem o indivíduo agir dessa forma? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, o primeiro objetivo, que eu acho que é o central, assim, no comportamento do indivíduo que tenha esse diagnóstico, é obter admiração especial. Essa é uma característica central da fisiopatologia do transtorno da personalidade narcisista, que é a necessidade de obter admiração especial. E aqui a gente pode entender a admiração especial de duas formas. Por exemplo, pode ser a pessoa com quem ele se relaciona lhe dar muito tempo de atenção, uma atenção de muita qualidade, uma atenção muito específica, onde a pessoa se relaciona com ele exatamente da forma que ele espera, fala com ele exatamente da forma que ele espera, num alto grau de cobrança. Ou ele pode desejar ter atenção de pessoas que ele considera que sejam relevantes, né? Em algumas áreas, assim. Todas as duas estratégias são comuns no repertório comportamental de um indivíduo que tenha esse diagnóstico. Então, ele pode tanto buscar cada vez mais atenção das pessoas que ele já se vincula, ou atenção especial no sentido de pessoas de destaque, tá? Ele pode adotar estratégias para ambos. Mas o fato é que obter atenção especial é uma das principais razões que faz o indivíduo narcisista agir através das suas estratégias de compensação. O segundo objetivo, e aí esse já tende a ser um pouco mais desfuncional, mas ele também não é tão raro assim no indivíduo com esse transtorno, é o indivíduo obter a sensação de superioridade. Então, se na primeira característica, e acaba sendo a mais comum até, a mais frequente, o indivíduo que tem o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, ele ficaria satisfeito apenas em ter atenção especial? Aqui, nessa segunda razão pela qual ele gasta energia com as estratégias de compensação, aqui ele quer superioridade. Não basta ele sentir que as pessoas admiram ele. Aqui ele quer sentir que as pessoas admiram ele mais do que admiram aos outros. Não basta muitas vezes ele sentir que a pessoa ama ele. Ele precisa sentir que a pessoa ama ele mais do que qualquer outra pessoa. Então, ele quer sentir que a pessoa ama ele mais do que qualquer membro da família dela. Ele quer sentir que a pessoa admira ele mais do que qualquer outra pessoa que a pessoa conhece. Ele quer se sentir especial, então ele quer os sentimentos de superioridade. Então, por exemplo, não basta ele ser bem-sucedido, ele quer ser a pessoa mais bem-sucedida que existe, ou pelo menos a mais bem-sucedida da região, ou a mais bem-sucedida daquela profissão específica, daquela carreira, sabe? Então, é uma constante insatisfação, uma constante cobrança, que faz com que ele tenha essas estratégias de compensação incansáveis, porque ele quer ser o melhor, e não é que ele tenha apenas um entusiasmo, existem pessoas notáveis, que têm de forma muito honrada uma preocupação séria com a excelência, com o perfeccionismo e tudo, mas lidam com isso de forma muito mais saudável. O indivíduo narcisista que tem uma estratégia de compensação por querer a sensação de superioridade, ele lida de forma muito disfuncional. E aqui, essa característica pode o tornar, inclusive, arrogante. É a busca pela superioridade que faz com que ele olhe com desprezo, com desdém, para as pessoas que estão no nível dele ou abaixo, segundo os seus próprios critérios. Então, na busca de ser alguém superior a todos, ele não vai frequentar o mesmo lugar que todos, não vai dar a mesma atenção que as outras pessoas, não vai aceitar o convívio de qualquer pessoa, não vai tratar as pessoas com respeito, com dignidade, enfim. Então, essa característica tende a causar muito constrangimento e muito prejuízo. Por fim, então, a terceira característica, o terceiro objetivo das estratégias de compensação, é que o indivíduo narcisista busca se tornar quase imune à dor, à frustração, à rejeição. Ele tem uma crença, pode parecer até um pouco infantil, uma pretensão, ele acha que no dia que ele for tão perfeito quanto ele nasceu para ser, nada no mundo vai lhe causar sofrimento. Então, se ainda existe sofrimento na vida dele, é porque ele não é tão bom ainda quanto ele deve ser, mas ele acredita que está muito próximo disso. Então, ele sempre acha que quando ele tiver mais dinheiro, ele vai dominar o mundo, ele vai... É uma crença, quase um delírio de grandeza, uma crença de superioridade mesmo, né? Então, ele presume, assim, que ter mais bens materiais, ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ter mais status, sempre vai lhe dar um poder muito acima da média. É inegável que esses valores influenciam a percepção de valor na sociedade, é inegável a importância disso, e é inegável a influência disso em algumas áreas, né? Assim, a gente não pode fingir que isso não existe, mas a questão é que o indivíduo que tem esse diagnóstico, ele atribui um valor demasiado a esses sinais, assim, de status, de segurança, né? De estabilidade, assim. E aqui, ele acredita, então, que gastando mais energia com a estratégia de compensação, ele vai chegar num nível onde ele é, assim, invencível, né? Onde não há nada que possa abalar a sua estabilidade. Então, não haverá mais sofrimento, não haverá mais o medo do abandono, não haverá mais o medo da humilhação, e é isso que ele busca, assim, uma perfeição, onde ele tenha certeza que não irá mais sofrer. É claro que situações que ativam esses pensamentos de forma muito desorganizada fazem com que a pessoa deixe transparecer esse pensamento dela, e por isso ela se torna uma companhia, muitas vezes, desagradável mesmo, né? A pessoa fica com aquele assunto, assim, aquela fantasia megalomaníaca, assim, de muito poder, de muita grandiosidade e tal, e acaba sendo um pouco cansativo conviver com alguém assim. Esse é um dos motivos pelos quais o indivíduo com o transtorno da personalidade narcisista se beneficia muito quando ele adere ao treinamento de habilidades sociais. Então, a gente busca desenvolver uma expressão mais saudável, mais típica da empatia, mas também um treinamento em habilidades sociais. Ele aprender a expressar o que pensa, expressar o que sente, expressar o que deseja de forma mais saudável, mais estabilizada. Mas é, com certeza, um grande desafio. Essas três características, então, fazem o indivíduo ter essa estratégia de compensação muito grandiosa. Eu quero ouvir de vocês agora se vocês já conheciam essas características, se vocês já conviveram com alguém que tenha essas características, o que vocês sentiram assim na convivência, tá? Por favor, deixem aqui nos comentários, eu vou interagindo com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.